Olha, gasolina chega ao maior preço da história e Petrobras aumenta diesel em 9%. Eita meu Deus, pois é. O preço médio da gasolina comum no Brasil chegou ao maior patamar desde 2004, custando R$ 7,29, entre R$ 6,19 e R$ 8,99. Conforme revela a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Na prática, porém, os valores podem variar ainda mais, chegando até R$ 10,00 em alguns estados. A perspectiva do mercado é de novos aumentos ocorram ainda em maio deste ano. O litro do diesel aumentará em 0,36% a partir de hoje, dia 10, em todo o país. O reajuste foi anunciado pela Petrobras na manhã de segunda-feira, ontem, né? E após 60 dias sem reajuste nas refinarias. Com novo aumento, o preço dos combustíveis passará de R$ 4,51 para R$ 4,91 em média. Isso lá, né? Aí tem os impostos e coisa e tal e tal e coisa. Olha, eu fico assim às vezes pensando comigo mesmo. Como é que ainda tem pessoas que defendem o governo, como é o caso dos bolsominhos, que tentam uma justificativa, né? Eles criam toda a justificativa na cabeça deles para livrar a responsabilidade, inclusive o próprio Bolsonaro. Acho que é o Bolsonaro que bota isso na cabeça deles. Que o Bolsonaro não tem culpa. Que o presidente da república não tem culpa do aumento dos combustíveis. Engraçado. Eu acho engraçado isso. Porque na época da Dilma Rousseff, a Dilma era culpada. Na época do Lula, se aumentasse, que não aumentou, era culpada. Na época do Fernando Henrique era culpada. Agora, na época do Bolsonaro, ele não tem culpa. Quem é o presidente do país? Quem é que manda nesse país, tá certo? Quem é que governa, não é nem quem manda, é quem governa esse país. Não é o Bolsonaro? E por que que ele não tem culpa? Ah não, isso aí é a política de preço. E por que que não muda essa política de preço? Hein? Por que que não muda essa política de preço? Essa é a pergunta que eu faço. Agora, vocês querem convencer que o Bolsonaro não tem culpa com os... Quer dizer que o Bolsonaro não tem culpa com os aumentos do combustível, não tem culpa com os aumentos dos produtos da cesta básica, que está cada vez diminuindo mais. O Bolsonaro... O Bolsonaro... Tudo que acontece, que vem acontecendo de ruim nesse país, do desemprego, tudo... O Bolsonaro não tem culpa de nada. E o que diabo é que ele está fazendo lá? O que diabo é que esse camarada está fazendo lá, na presidência? Ah, rapaz, mas... Ah, mas isso aí é culpa do PT. O PT arrasou com o país. O PT arrasou com o país. O PT tem mais de uma década que não governa esse país. Há quantos anos que o PT não governa esse país? E esse país ainda vive esse destrambelo por conta de uma gestão que tem mais de 12 anos para trás? Ah, meus amigos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cuida-se, não fica de noitinho. Olha, vamos... Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.